E aí, pessoal, beleza? Quem aí acompanha a Anabook lá no canal dela viu que ela fez uma cirurgia e eu ganhei uma nova profissão. Quer dizer, nova profissão não, né? Eu já tinha essa profissão aí até os 19 anos de idade quando eu morava com o meu pai e com a minha mãe eu já era enfermeiro, né, do meu pai. Quem aí sabe da história? Mas agora eu voltei a ter essa profissão e, pasmem ou não, tô sendo muito mal remunerado, hein, amor? Em troca de todo esse meu trabalho eu recebia 3 dólares por hora. Por quê? É, porque o preço da beleza e ela fez uma lipoaspiração, né, pra quem não sabe. Tal da Lipolad. Conhece a Lipolad? Lipo HD? A beleza tem um preço e quem tá pagando sou eu. Quem eu trabalho fui eu. Mas brincadeira. Olha só, ela tá aí toda moribundinha. Toda lindinha no sofá. Ela tá usando essa meia de compressão aqui, ó. E tá recebendo meus cuidados aí 24 horas por dia, né? E tá tomando um coquetel de remédios que estão aqui, ó, junto com a receita. Eu já deixo tudo separado aqui. Tem dipirona pra dor, tem remédio pra dormir, tem esse aqui também que é pra dor, esse aqui que é um anticoagulante, aí tem esse aqui que também é pra dor, esse aqui, ah não, esse aqui é meu, bergolina, e esse aqui que é um antibiótico. Mas, como se não fosse o bastante, a gente tem essa receita aqui, que o médico falou assim que se caso ela sentisse muita dor, era pra comprar um outro remédio que tem aqui. E como a Ana tá com muita dor, a dipirona e o outro ali, que é o Toragizic, não tão dando conta, eu vou na farmácia agora comprar esse remédio pra ela. E agora uma coisa que eu lembrei aqui, hein? É, esse canal aqui tava as moscas, né? Porque eu peguei uma gripe que durou mais de duas semanas, aí eu fui no futebol, torci meu tornozelo, e eu faço vídeos aqui pra vocês quando eu quero mostrar alguma coisinha diferente que tava de molho. Eu fiz até cirurgia e não deixou de ter vídeo lá no canal. Não, mas isso é... Não é uma coisa diferente, cirurgia? É, e agora que eu tô cuidando de você... Quem não quer, arruma, desculpa. É, quem quer? Quem quer? Dá um jeito. Não, zoeiro, mas eu tava baqueado mesmo aí da gripe mesmo, agora hoje eu vou fazer aí, ó. Vou lá comprar seu remedinho agora. A Ana tá usando isso aqui, ó, que é um dreno, que sai dali, né? Ela tá com a cintinha também. Isso aqui é sangue. É, é sangue com gordura, mas vocês não têm nojo não, né? Só um sanguinho aí. Sai dali pra ela não ficar com muita retenção desse sangue ali dentro da barriga dela. Daí tem esse dreno, mas já vai tirar sexta-feira, né, amor? Eu acho que amanhã eu vou fazer massagem, drenagem, e eu acho que a moça já vai tirar. É? Eu acho que não vai precisar tirar lá no consultório, porque ela trabalha com o doutor, e aí ela sabe tirar o dreno. Pode ser que ela tire amanhã. Então, amanhã vai vir uma moça aqui, que a Ana vai fazer uma consulta, né? É uma consulta, a moça vem aqui em casa pra não precisar ficar se deslocando, afinal, as estradas aqui de São Paulo são realmente maravilhosas, né? Você vai toda balangandando cá. Bom, então é isso. Eu tava saindo aqui pra ir comprar o remédio, o nome do remédio se chama Oxycontin, que é aquela oxicodona, né? O pessoal que gosta de uma droga mais forte compra pra fazer coisa errada. Mas aqui é pro uso certo dele, pra dor. Então eu vou ali na farmácia agora, vou a pé mesmo, e daí, daqui a pouco eu tô de boa. E eu falei pra vocês que eu torci meu tornozelo, né? Jogando futebol. O Gaba também tinha ido jogar futebol junto comigo, e uma coisa que me ajudou pra caramba foi isso aqui, ó. Viu o FENARTE? E ontem o Gaba foi jogar basquete e torceu o tornozelo também. Então eu tava aí sem fazer card, sem nada, velho. Fala triste a vida. E o Gaba machucou também. E eu vim trazer um remédio pra ele. Fala meu 10. Sim! É tu que faltava! Cadê meu alenjadinho? Olha, tá de muleta! Não acredito! Muleta, quase comprou bengala, tava de caderno de rodas. Pega ele ali, pega ele ali. Não creio, sério. Invade, invade. Entra, entra, entra já. Caraca, velho. Tá bem, mano? Mano. Tô em 68º lugar na fila. Do quê? Do médico, mano. Capaz. Mostra aqui, ó. Nossa. Meu Deus! Uma bola. É teu, irmão? Não, o meu já desenchou, irmão. Mas o seu cheiro ficou desse tamanho? Não, não ficou desse tamanho, não. Meu Deus! Top, né, Jô? Top! Mas fizemos raio-x, Zeta. Sem... Não tá com nada quebrado. Pô, que bom, né? Agora estamos só com... Vai ter que fazer imagem pra ver se... Ressonância pra ver se ligar bem. Cadê o raio-x, Virão? Aqui, ó. Vamos pegar, Zeta. Quero ver, quero ver. Tô fazendo um vlogzinho aqui. Acabou, ó. É perfeito pra bode, irmão. Aqui, ó. A visão de inteiro, mano. Aí, bota contra a luz aí. Aí! Ih, caralho. Aqui, ó. Vamos ver. Galera da média, que faz média aí, os doutores. Caralho, que calcanharzão. Viu, ó. O cara é calcanharzudo, né? Vamos ver de outro ângulo. Não consigo ver desse, tem a segunda opção, velho. Deixa eu ver. Não, a segunda opção. Aqui, ó. Ó! Nossa, é um peso bonito. Tudo alinhadinho, ó. Tudo alinhado, balanceado. Caramba. Viu, ó. Nenhuma fratura. Não. Se a gente for analisar aqui, nenhuma fratura. Caramba, o que é aquilo ali, né? Isso aqui é um calombo. Que louco. Isso aqui vai ter que tirar mais pra frente, isso aqui, ó. Que louco! Tem que fazer a cirurgia. Ô, mas você passou alguma coisa aí? Passei nada, irmão. Por quê? Eu trouxe aqui pra você, ó. Olha aí, ó. Mano, vai aliviar. Passa aí, então. Passa aí. É dez minutinhos. Mas é bom mesmo, já. Porra, bom demais. Porra. A gente receitou isso aí, José. É que esse aqui eu usava quando eu jogava bola. Aí. Ai, caraca. Ai, torciam e tacou, né? Ó, vai ser geladinho, tá? Ah! É top. Mas eu tenho que passar bastante. O que é a parte interna ou externa eu tô dando mais? Os dois, sim. Passa interna, passa interna. Tá acabando o bagulho? Não, não. Não. Não, vira aí. Tipo gelol, né? Se você conseguir, né? Esse aqui é melhor que gelol, porque esse aqui é realmente um anti-inflamatório. Porra. Caraca, José. Aí. Aí, só levantar, tá novo. Aí depois... Aí morre, né? É intoxicado. Eu vou deixar aqui um pouquinho. Aí, eu cheguei agora. Eu vou lá na farmácia comprar um remédio pra Ana. Doze segundos depois... Cheguei. Então, passei, tô cuidando de todo mundo nesse prédio, hein? Passei lá, ó. Passei esse remédio aqui lá no tornozelo do Gaba. E comprei aqui, é esse remédio aqui, ó. Apenas sobre prescrição médica. Esse aqui, quem já assistiu House, Dr. House? Esse aqui é aquele remédio que ele fica tomando toda hora lá pra dor. Esse remédio aqui é um remédio bem forte, porque a Ana tá realmente com bastante dor. Tanto que na receita era só se sentisse bastante dor e ela tá sentindo. Então, passei lá a comprar. É um remédio derivado da morfina. Então, é forte. É pra dor, assim, pós-cirúrgica mesmo. A Ana vai tomar aqui agora. Eu acho que vai passar a dor, né, amor? Não tá mauzinha ali. Eu tô cuidando de todo mundo nesse prédio. Olha, e você precisa do quê? Hum? Ração, água, um cafuné. E como são muitos remédios, eu fiz uma tabelinha aqui, né? Anotando cada um e a hora que a Ana precisa tomar. Eu preciso anotar esse também, né? Pra não esquecer. Esse aqui é o... Vou colocar aqui morfina. Morfina. Agora são 5 horas. Vou colocar aqui 17. E a de 12 em 12, 17 horas e 5 horas. Os outros já estão tudo anotados aí. E vou aproveitar que eu subi aqui agora. Já fiz o check-up aqui da Ana. Já levei ela no banheiro. Já dei remédio. Próximo remédio agora é só 8 horas da noite. E vou aproveitar e vou na academia aqui do prédio mesmo. A gente tá fazendo assim. Eu desço. Aí se a Ana precisa de alguma coisa, enquanto eu tô treinando lá. Ela me liga aqui no meu celular. Eu já subo aqui. E óbvio que pra ir pra academia, eu coloquei a minha performance tank. Que é a regata da Insider. Sim. Se você tava querendo uma regata da Insider que nem eu, agora esse sonho é realidade. E olha só. Menino tá na beca, né? Porque a minha aqui, ó. Tem esse logo aqui, Insider. Mas vocês vão me desculpar. Esse aqui é só pros VIPs, né? E ela tem também todas as qualidades que todas as outras camisetas da Insider tem. Que são a fácil evaporação do suor. Então ela é ótima pra ir treinar. Ela desamassa fácil no corpo, né? Na verdade, essa aqui nem amassa, tá? Essa aqui nem amassa. E ela tem a tecnologia Outlast. Que é uma tecnologia da NASA. E ela regula em até 48% a produção do suor. E como vocês sabem, eu sou um cara muito calorento. Então, pra mim é ótimo. E eu tenho certeza que vai ser ótimo também. Porque além de tudo, você tem 12% de desconto no site inteiro. Com o cupom ALVARINGA12. Que vai tá aqui na descrição o meu cupom e o link da Insider pra você ir lá aproveitar. Beleza? Vai tá aqui na descrição. Conhece, clica. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E agora, vou pegar aqui uma garrafinha d'água. E vamos descer lá pra mandar um treinão enquanto a minha pequena morimbunda fica aqui se recuperando. Né? E eu vou conectar o carregador do celular aqui. Com uma mão tá difícil, hein? Aqui, ó. Carregador pra ela ficar conectada na rede mundial de computadores, né? A famosa World Wide Web. Ó, o controle se me alcança ali, amor. Que dali eu não consigo alcançar. Aí, o controle aqui da TV pra entretenimento barato. Hum, obrigada. Aí, ó. Largados e pelados. Já não fica assim, gente pelada o dia inteiro. Então tá, vou treinar, tá bom? Bom treino. Beijo. 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 Saí do treino, vocês viram aí. Mandei um treinão de ombros. E já cheguei em casa, tomei um banho, coloquei uma tech t-shirt agora da Insider. E, e olha só. Continuando o sofá. Não lavou uma louça, não varreu um chão, não passou um pano na casa. Fez nada. Não tomou banho. Ó aí. E o remédio do doutor, do doutor House não faz muito efeito, não. Ô, louco. 500 reais o médico. É sério? Sim. Tem que fazer efeito. Toma mais, então. Nossa, não faz. 500 reais o remédio? Aham, pensei que ia dopar você. Nossa. Tá doendo a mesma coisa. Igual. Eu só comprei porque estava com muita dor. Não, não passou? Não. Não acredito. Nossa. Tá com fome? Tô com fome. Você quer comer? Não sei o que tem de bom pra você fazer. A geladeira tá lotada de Swift. Ah, sabe uma coisa que eu ia pedir pra você fazer? Mas isso pra depois. Um mocezinho ou gelatina. Tá. Que tem aquela gelatina em moce light. Mas aí de janto pode ser a mesma coisa que você fez no almoço. Carne com batata. Carne com batata e cenoura. E não tem mais suco, né? Tem mais um. Tem um. Tem. Ah, eu não queria... E água também, eu tenho que beber bastante água. Eu tenho que beber quatro litros de água por dia. E eu tô com a boca seca. Tá tudo rechado, meu amor. Tudo bem, mamãe. Tudo bem. Eu não acredito que esse remédio é tão caro. Pra não fazer efeito. Por isso que eu não tomei nada. Nossa. Bem, meu pai, eu não consigo nem levantar do sofá de dor. Tá me devendo 500 reais? Deus do pai. Olha isso aqui, ó. Olha isso aqui. Nem você nem tomou, não fazem nada pra casa, Laura. Papai, eu não tenho mão e minha mãe tá adoentada. Chubou tudo pra você, tá bom? Tá bom, então. Então vai cagar no mato, então, você também. Nossa, papai, não pra que fala assim comigo? Fazer um burog da lava. É a hora que vai lavar a louça pra nós, né, filha? Guardar essas louças aqui, eu vou lavar essa louça. Porque eu não gosto de fazer comida com louça suja. Ô, caralho. Ô, caralho. O que é isso? Oi, me ajuda ele a levantar. E aí Água Jantamos aqui a nossa jantinha Comer uma carninha, arroz com cebola Crisp e cenourinhas E agora são que horas, amor? 8h20 Como eu tinha comentado com vocês Montei aqui um esquema programático Dos remédios da Ana E tem dipirona as 20 E esse clavulim as 20 Então eu venho aqui Vou pegar aqui um dipirona Esse aqui é pra dar um grau Esses três aqui, ela vai tomar com esse suquinho aqui Que a gente roubou do hospital Roubou não, né? Tava lá no quarto, era o nosso direito Pegamos por direito isso aqui Com certeza, esse é de caju Segura aqui Consegue abrir? Esse é o último A gente trouxe uns 10 pra casa Não é ruim não Bom? Bom Gente, comprimido grosso A mãe É uma bala de envolve, parece Bom, agora eu já dei os remédios da Ana E eu tinha deixado muitas refeições Pra fazer agora à noite Porque eu fui pra academia Só com duas refeições E agora são quase 9 horas da noite Então eu ainda tenho duas refeições Eu vou transformar uma delas Num sorvetinho Muito top Eu vou pegar esse morango congelado aqui Morango é o congelado Aqui tem 300 gramas E o morango ele tem só 7 gramas de carbo A cada 100 gramas Então eu ia fazer aí com arrozinho Vou substituir ele pelo meu arroz E a proteína Vou substituir pelo whey protein E daí eu vou colocar um pouquinho de leite E colocar no meu super liquidificador Ninja da Poli Shop Legal, vamos mostrar pra vocês como que eu faço Mano Meu negócio fica bom demais Lâmina Eu vou utilizar esse leite de coco Aqui ó Coloquei os moranguinhos aqui Esse leite de coco É um leite mesmo né Como o nome diz Não me diga Meu, ele é muito pouco calórico Olha só A cada 200 ml 29 calorias Então E nem E não tem lactose né Não que eu sou alérgico à lactose Mas Alérgico não né Intolerante à lactose Eu coloco um pouquinho assim Gostei muito Desse Leitinho de coco aqui Legal pra caramba Menos calórico que o leite normal E aí Vou colocar aqui ó 80 gramas de whey protein Colocar esse sabor sorvete de creme aqui ó É o que mais vai combinar E agora Ultra misturar Ficou um pouco Mais líquido do que eu queria Pra ser um sorvete Mas é um sorvetão ó Olha que legal Até que não vai ser ruim trocar arroz e carne Por esse sorvete aqui hein E ó Dá 600 gramas de sorvete Estamos aqui assistindo Leslie e Linser Irmãs pra toda obra Que são irmãs que formam casas É tipo irmãos da obra Versão mulheres Versão mulheres é Eu tô aqui com o meu Pote de sorvete E finalizamos hoje o nosso dia A Ana vai dormindo daqui a pouquinho Eu vou demorar um pouquinho mais né Porque ela já tomou o remedinho dela Pra dormir E aí amor Como estou me saindo como enfermeiro De novo ativa Muito bem meu amor Tudo que eu precisei Você estava à disposição Pra me ajudar E ó Meu pai assiste todos os meus vídeos Comenta aí pai Como que eu era como enfermeiro também Sou um bom enfermeiro Assim Formado no empirismo Formado no empirismo Mas Novo gasto Então ó Vou deixar aqui na descrição O link da Insiders Aqui com a minha tech t-shirt Mas confere a regata lá também Que a regata é muito top Beleza? Vai estar aqui na descrição Alvarenga 12 12% de desconto Em toda a loja Beleza? E a gente se vê No próximo vídeo Valeu Pode crer E aí E aí